Galera, simplesmente o melhor plugin que você vai encontrar aí no Bubble Pra você criar dados a partir de planilhas É, é um achado aqui, eu encontrei isso aqui no Bubble Só encontrei esse, que pode fazer isso, tá? Por um preço acessível, ele é um plugin pago Mas que, pelo que eu vi, o que ele faz, pra mim, tá muito barato Pela usabilidade dele, tá? Primeiramente, eu vou mostrar a plataforma e mostrar pra vocês o que é que eu estava precisando, tá? Qual o recurso que eu necessitava na plataforma E vou mostrar também qual o plugin, quem criou o plugin, pra vocês entrarem em contato com ele também Primeiro de tudo, não estou ganhando nada, tá? Pra divulgar o plugin dele aqui Quando o trabalho é bem feito, quando resolve a dor de alguém Vale a pena a gente divulgar aqui pra comunidade, tá? Então, é isso Fica comigo, que o vídeo tá incrível Esse plugin vai mudar tudo aí, tá? Meu nome é Guterberg e aqui no Mundo NoCode eu te trago todas as semanas Dicas e tutoriais de como desenvolver aplicações web Sem digitar nenhum link de código Galera, é o seguinte Vem aí a imersão NoCode Serão cinco dias de evento Onde a gente vai introduzir o Bubble aí Desde o início mesmo, dos botões Até a criação de uma aplicação, tá? Então, se você quer participar desse evento Não esquece, se inscreve aí O link tá aí na descrição, tá? Se você clicar, cadastrar lá Você vai receber tudo certinho, tá? A data já foi definida A imersão NoCode será do dia 6 ao dia 10 de março, tá? Então, já se inscreve e garanta a sua vaga aí Então, vamos lá, galera Vamos... Eu vou começar aqui Introduzindo pra vocês Mostrando o que é que eu precisava Vou mostrar um pouco da plataforma que eu estou desenvolvendo também A gente já tem alguns clientes aqui cadastrados Já tá rolando, já tá 10, tá? Então, vamos lá A gente só faltava basicamente esse recurso Pra gente começar a trabalhar mais aí o marketing dessa plataforma E trazer mais clientes Eu vou mostrar pra vocês Quem sabe você pode ser até um cliente Porque você pode até precisar dessa plataforma E você ainda não sabe Vamos lá A Lucrofy, tá? A Lucrofy O que é que ela faz? Ela é uma... Você precifica produtos, tá? Da forma correta Muitas pessoas não sabem como precificar Você tem um pequeno negócio E você tem uma loja Uma loja de roupa Um... Sei lá Uma sorveteria Enfim Qualquer negócio Você tem um negócio E você não sabe precificar seus produtos Então, vamos lá Aqui é a Lucrofy E... Seguinte O que é que a gente precisava? Aqui é o dashboard Onde você acompanha Todos os indicadores aí Da sua... Do seu negócio Aqui são números fictícios, tá? Aqui é uma... Uma conta fictícia Então É... O que é que a gente faz? Bem Primeiro de tudo Quando você se cadastra Aqui no... Na Lucrofy A gente já pede pra você Cadastrar Os seus custos fixos, tá? Você precisa disso aqui Você precisa cadastrar Os seus custos fixos Isso aqui a gente já cria De uma forma automática, tá? Quando você faz o cadastro Ele vai trazer outros aqui Isso aqui é a demonstração Não tem A gente já cria alguns... Alguns parâmetros aqui Pra lhe ajudar Na hora da... De setar aqui Os seus custos fixos Então você vai vir aqui Colocar Condomínio Você vai colocar o nome aqui Sei lá Aluguel Aluguel Você vai clicar outro aqui E vai botar Internet E botar o valor aqui Editar Sei lá 100 reais Salvar E aqui Ele vai somando Todos os seus custos fixos Aqui, tá? Aqui, ó Salários Pro laboral 5 mil Total Isso aqui já vem Pré-definido Vários... Vários exemplos aqui Numa conta real Vem tudo definidozinho Já pra ajudar o usuário A só colocar o valor, tá? Beleza Vem contabilidade Tudo aqui Beleza Outra questão que você É necessário colocar na plataforma São os custos variáveis, tá? A gente cria uma taxa aqui Você vai colocar a sua taxa de imposto E aqui tem as formas de pagamento Você vai colocar também A percentagem que você fatura aí No seu negócio E qual a taxa que você paga Pra determinado tipo aqui de De pagamento, tá? Então a gente vai... Você pode também colocar Só a margem aqui Que você trabalha E finalizar Beleza Criando tudo isso Você criando Todas as taxas Ah, a taxa de cartão ficou vazia Deixa eu voltar lá Ah... A taxa de cartão ficou vazia Volta aqui 2% Beleza Ah... Beleza Aqui é o nosso dashboard Aqui é onde vai estar Todo... Todos os seus produtos Aqui já vem os custos fixos Taxa do cartão e imposto Vai estar tudo aqui Esses aqui são os indicadores Financeiros, tá? A gente vai ter tudo aqui A rentabilidade A sua lucratividade Lucro mensal Faturamento Tá tudo aqui na sua cara, tá? E isso aqui é bem interessante Quando tá com dados reais Aqui, tá, galera? Nessa lucratividade aqui Ah... Já lhe informa Pô, você tá ganhando Você tá dando lucro aí De 15%, de 20% Então é muito interessante É muito interessante mesmo Ah... Isso aqui tá negativo Lógico porque Eu tava fazendo testes aqui Com vários produtos, tá? E qual é a sacada aqui Que eu precisei Dos produtos, galera? Bem... A gente pode cadastrar Um produto manualmente Tá? Você pode cadastrar Um produto manualmente aqui Digito nome O SKU O estoque total O fornecedor O custo O custo Usos variável Tudo Você pode cadastrar aqui Manualmente Produto a produto Mas a maioria dos clientes Eles já têm Eles já seguem uma planilha Eles têm uma planilha já Com esses produtos Quando eles não têm um sistema Eles têm um trabalho com planilha Então O que a gente fez? A gente tem algumas integrações aqui, tá? Ah... A integração com o Mercado Livre Que a gente traz As vendas diretamente Do Mercado Livre, tá? Fazer a integração aqui A do Bling Que a gente está Terminando ainda Tem a do Google Sheets, tá? Que você Cria uma planilha Dentro do seu Google E você só vai Alterando ela Lá no Google mesmo E A melhor de todas, galera A melhor Disparada A melhor de todas Em questão de usabilidade Dos clientes, tá? É A planilha XLSX Bem, eu não tinha visto isso Se você já viu Alguma coisa aí no Bubble Deixe aí nos comentários, tá? Que eu nunca tinha Eu procurei muito Procurei em Foro Porque é o seguinte Esquece o CSV do Bubble, cara Esquece São 100 linhas Não é funcional Para um negócio, tá? 100 linhas Não vale nada Então, é o seguinte Aqui Essa integração com o XLSX O que é que a gente faz? Bem, você simplesmente Vai pegar a sua planilha Você vai pegar a sua planilha Do format XLSX mesmo Normal Do Excel Faz o upload ela aqui Ela vai ler a planilha As colunas e as linhas Ela vai ler Simplesmente ler a sua planilha E você clica aqui Em gerar produtos Ela vai criar Seus produtos certinhos De acordo com aquela planilha Então ele vai vir E criar aqui Os meus produtos Aqui Tá Isso aqui foram produtos Criados diretamente Da planilha Beleza E que plugin é esse? Bem, vamos lá Vou mostrar o plugin E quero dar os parabéns Ao querido William Ribeiro Esse cara aqui Ah, tá Eu tô em cima aqui Peraí, deixa eu ajeitar aqui Esse Deixa eu só mostrar o nome dele Esse cara aqui William Ribeiro Parabéns, cara Parabéns pelo plugin Resolveu muita coisa aqui Você não imagina o quanto O plugin É esse aqui Spreadsheet Accelerator Tá Você pode Como é que ele funciona Galera Bem Eu vou mostrar aqui Deixa eu Voltar ali Vamos lá, galera Ele funciona daquela forma Que eu falei Ele Ele simplesmente Lê a planilha Realmente Ele lê a planilha Então, galera Esquece CSV do Bubble Esquece Isso aqui Isso aqui é o ouro Ah, e voltando Não tô ganhando nada Não tô ganhando nada Pra divulgar O trabalho aí Do William Tá É isso que eu falei Quando o trabalho é bem feito A gente tem que ajudar Tem que Divulgar Pra comunidade Vamos lá Aqui, ó No Excel O que é que eu tenho aqui, ó Se eu abrir aqui Vocês vão ver Cadê? É esse aqui, ó Isso aqui É O grupo repetidor, tá Coloquei em vários aqui Mas não precisava, tá Esse aqui É o grupo repetidor Do spreadsheet Coluna A Aqui, ó Desse Do plugin O plugin Ele é um elementzinho aqui É esse elemento aqui Que você tá vendo, tá O que é que você vai trazer aqui? Bem Você vai colocar um file upload E No plugin Você vai trazer O arquivo Que estiver nesse file upload Tá O valor que estiver nesse file upload Ele vai ler A sua planilha E vai trazer aqui na planilha Colunas por colunas Tá Ele traz por colunas Ele divide por colunas Então você traz aqui, ó Coluna A Tá Ele vai trazer todos os dados Da coluna A Coluna B Ele traz todos os dados Da coluna B Coluna C E isso Você vai dividir depois Quando você for gravar os dados Você vai separar Por linhas Tá E como é que você vai fazer isso? Bem O que é que eu fiz aqui? A hora que a gente gera o produto Vamos lá Estou abrindo tudo Para vocês aqui, viu galera? A gente vai criar aqui Um Lá ele, na verdade Né? Eu estou O que é que eu coloco aqui? Bem A minha planilha Ela começa Porque tem um título, tá? Ela tem um título lá Então Ela começa a partir do item 2 Então Coloquei aqui o item atual 2 Eu vou fazer um loop, tá? Então Eu mando aqui A coluna 1 Que é a coluna A A coluna 2 Que é a coluna B Eu mando todas as colunas Tá? Mando todas as colunas Para o back-end Lá no back-end Vamos lá Aqui no back-end Olha E eu vou criar um produto E como é que eu crio um produto? Bem O produto vai ter os campos dele E eu vou trazer isso De cada coluna, tá? Então eu pego cada coluna aqui, ó E vou trazendo Sempre o item atual, tá? Então eu vou pegar a linha A primeira linha Fazer o loop A segunda linha Fazer o loop Terceira linha, tá? E assim ele vai criando Todos os meus produtos E não tem limite de linhas, tá? Não tem limite de linhas Esse é o melhor A gente tem um problema De desempenho aqui do Bubble Eu coloquei um segundo, tá? Eu coloquei um segundo Para não sobrecarregar aqui O sistema O back-end Eu coloquei um segundo A cada A cada Workflow Eu testei aqui Com essas 227 linhas aqui Foi tranquila No CSV você consegue 100 Então eu coloquei aqui 227 E foi Rodou Beleza Belezinha mesmo, tá? Então É isso Mostra mais um pouco Aqui da Lucrofi Aqui você vai ter Todos os seus indicadores Tá, galera? E aqui a gente tem Uma coisa bacana Aqui você pode procurar Os seus produtos, tá? Aqui a gente tem Algo bem massa aqui Que é as listas personalizadas, tá? Você pode criar listas Personalizadas Tipo Se você tiver setores Diferentes na sua loja aí Você cria listas personalizadas E coloca Aloca esses produtos Em listas separadas, tá? Você pode fazer isso também Bem, a gente tem aqui também Uma parte de relatórios Onde todo mês Você é gerado Um relatório aí Das suas vendas Aqui tem todas as vendas Lançadas no mês, tá? E o relatório Vai aparecer aqui Essa conta da DM Então Não tem ainda Então, galera Se você tem um negócio aí Se você tem um pequeno negócio Você tem uma pequena empresa E tá precisando entender melhor Quanto você que tá ficando pra você Quanto você tá lucrando Se você tá trabalhando Na margem de preço correta Você precisa Da Lucrofire, cara Você precisa Que é impressionante Tá? É impressionante Que você pode Obter A partir desses indicadores aqui Então Se você tiver interesse O link vai ficar aí Na descrição Essa plataforma É minha De um sócio E ele é o especialista Nisso Então Eu sou desenvolvedor Se você quiser saber um pouco mais O contato dele Tá aí Eu vou deixar o link Na descrição da plataforma Caso você tenha interesse Então Mais uma vez, galera Vem aqui E parabenizar novamente Aqui O William Parabéns, cara Parabéns mesmo Por ajudar a comunidade Isso aqui, bicho Isso aqui Salvou demais A aplicação Então Mais uma vez Muito obrigado E até a próxima